O papel do farmacêutico na estratégia de saúde da família é crucial. Ele integra equipes multiprofissionais e contribui para a promoção, prevenção e recuperação da saúde. Além de desempenhar serviços gerenciais e clínicos, o farmacêutico melhora a qualidade das prescrições e reduz o uso inadequado de medicamentos. Também atua na educação da comunidade sobre o uso correto dos medicamentos. Pode-se citar como principais atribuições do farmacêutico no cuidado domiciliar, orientações quanto ao uso e efeitos adversos dos medicamentos, interações medicamentosas, vias de administração dos medicamentos e armazenamento correto, garantindo o uso racional dos medicamentos e melhorando a segurança do paciente. Sua presença na estratégia de saúde da família contribui para a abordagem integral da saúde, promovendo um sistema mais equitativo e centrado no cuidado integral da população. Nossa equipe procurou o farmacêutico Eudócio Araújo e ele nos explicou sobre qual a importância do farmacêutico na saúde das famílias. E ele nos pontuou sobre promoção da saúde, assistência farmacêutica, apoio clínico e cuidado domiciliar. Antes de responder a tua pergunta, eu queria só esclarecer a população de Codó o seguinte. Em 1914, na lei 13.021 da Anvisa, mudou o nome ou a nomenclatura das farmácias. Elas não são mais apenas um ponto de venda, mas ela é um posto avançado de saúde, um estabelecimento de saúde. Com isso, Marcos, o que aconteceu? Mudou a nossa função também. Nós agora precisamos prestar atenção, assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, fazer um apoio clínico. Por isso, a lei exige que enquanto a farmácia está aberta, ela tenha um farmacêutico. Aqui na Farmap é assim. Quando, em qualquer horário que você chegar na Farmap, durante o funcionamento, vai ter um farmacêutico para te atender. Conversamos ainda com o farmacêutico e ele nos explicou o que é atenção farmacêutica. E ele nos pontuou o que é sobre orientação sobre medicamentos, monitoramento terapêutico, promoção do uso racional de medicamentos e apoio ao paciente. A RDC 44 de 2009, ela tem uma regra no artigo 41, que toda farmácia tem que ter um posto nela, onde fica o medicamento, dizendo assim, ó, medicamento provoca reações adversas, indesejáveis. Então, evite a automedicação, informe com o seu farmacêutico. Resumindo, tu lembra, Marcos, que antigamente os nossos avós, os nossos tios, talvez até hoje no interior, as pessoas tiravam o sol da cabeça, botavam um pano, uma garrafa em cima, e aí a água começava a infiltrar no pano, gerava as bolhas de oxigênio e ali a pessoa se sentia melhor. Bom, se a pessoa acredita nisso, tem fé nisso, continue fazendo, porque, Marcos, não faz mal à pessoa. Com o medicamento, Marcos, é diferente. Medicamento tem dose, medicamento tem horário para tomar, por exemplo. Tem o que a gente chama de interação medicamentosa. Vou dar um exemplo na prática. De vez em quando alguém chega e diz assim, doutor, eu vou tomar um antibiótico. Eu posso tomar com leite? Porque ele acha que vai proteger o estômago. Porém, não existe nenhum artigo científico que a gente possa se basear para essa afirmação. Na realidade, alguns antibióticos, como a tetraciclina, ela é inutilizada. A pessoa tomar tetraciclina com leite, o remédio não vai fazer efeito. Então, nós, como farmacêuticos, a gente precisa fazer o monitoramento terapêutico. Então, se você tem um paciente em casa que toma vários medicamentos, um desse medicamento pode estar atrapalhando o efeito do outro. Ou pode estar potencializando. Eu quero lembrar a população de Codó, todos eles, que a diferença entre medicamento e veneno é só a dose. Então, nós, farmacêuticos, estamos capacitados, temos a expertise para te orientar a como você tomar o medicamento. E isso faz com que a sua saúde pode ficar melhor. Porque, às vezes, você está tomando o medicamento, gastou o dinheiro e ele não vai ter o efeito desejado. Inclusive, quando se fala do medicamento genérico. Ainda em entrevista com o farmacêutico, nós fizemos uma pergunta sobre remédio genérico. É mesmo confiável? E ele nos explicou sobre isso. O genérico, foi uma lei criada em 99, a lei 9.787, é uma vitória do povo brasileiro. Por que é uma vitória? Porque você que usa o medicamento de uso contínuo, pressão, coração, diabético, às vezes você gasta, você tem um paciente que gasta 300, 400 reais. Se você comprar o medicamento genérico, para esse medicamento, você vai ter uma economia enorme, às vezes chega até 80% de diferença. Por que eu estou dizendo que é seguro? Porque a Anvisa exige isso. Só para você ter uma ideia, a Anvisa não libera um medicamento que ele não tenha, para ser genérico, que ele não tenha feito os mesmos testes. Que ele chama uma palavra difícil, mas eu vou explicar. Bioequivalência e biodisponibilidade. O que é isso, bioequivalência? O mesmo peso. Se aqui tem um quilo, aqui tem que ter um quilo. E biodisponibilidade, o efeito que o medicamento faz no teu organismo, o de marca, o original, o genérico tem que ser feito do mesmo jeito. Ou seja, tendo a mesma eficácia. A mesma eficácia. Então é seguro, pode dar o remédio para o seu pai, para a sua mãe, pode tomar o genérico, que você vai estar tomando um produto de qualidade. Eu quero que o senhor fale para a gente, qual o conselho, qual a dica que você tem para dar para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Medicamento é uma coisa séria. E você tem hoje, por lei, um farmacêutico integral nas farmácias para te ajudar. Aqui na Farmap a gente faz isso. Por exemplo, se você tiver um paciente que usa vários medicamentos, traz tua receita para cá. Nós temos uma relação aqui enorme de produto genérico, para você comparar o preço. Nós temos também o que a gente chama aqui de sala clínica, onde a gente faz aplicação de injetáveis, nós verificamos a pressão, medimos a tua glicemia, tudo isso para que você de Codó possa ter um atendimento de qualidade para a sua saúde. Vem nos visitar aqui na Farmap.